Hoje, na novela Carinha de Anjo. Licença, amada irmã. Pronto, eu tô aqui. Sou eu. Me assusta. Eu ouvi tudo. Graças a Deus, doutor. Eu não conheço essa senhora, ela é de Doce Horizonte? Você acha que a dona Antoineta conhece o Pascoalzinho? É a dona Antoineta. Ela é a proprietária aqui da fazenda. Hoje, oito e meia da noite. Carinha de Anjo. Amém.